Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Uma lição da lei. A religião a tem ensinado através das eras, mas de forma dogmática, antes do que racionalmente. A ciência prova que o conhecimento é a condição da liberdade, e somente quando o homem sabe, é que pode se governar. O cientista observa as sequências. Ele realiza inúmeras vezes seus experimentos. Ele elimina tudo o que for casual, colateral, irrelevante e lenta, e seguramente descobre o que constitui uma sequência causativa invariável. Uma vez seguro dos fatos, ele age com certeza indubitável, e a natureza, sem mudar sua atuação, recompensa sua certeza racional com o sucesso. Desta segurança, cresce a sublime paciência do investigador. Luther Burbank, na Califórnia, semeia milhões de sementes, seleciona alguns milhares de plantas, cruza poucas centenas, e pacientemente se encaminha para seus objetivos. Ele pode confiar nas leis da natureza, e se falhar, reconhece que o erro está nele, e não nelas. Há uma lei da natureza de que massas de matéria tendem a se mover em direção à terra. Então, eu deveria dizer, não posso andar nas estrelas, não posso voar pelo ar. Claro que não, há outras leis. Contra a força que me prende ao chão, eu contraponho outra força que está em meus músculos, e ergo meu corpo através delas. Uma pessoa com músculos fracos pela febre pode ter de ficar no chão, inválida. Mas eu não quebro lei nenhuma quando aplico minha força muscular e subo as escadas. A inviolabilidade da lei não tolhe, ela liberta, torna a ciência possível e racionaliza o esforço humano. Em um universo sem lei, o esforço seria fútil e a razão inútil. Seríamos selvagens, tremendo nas garras de forças estranhas, incalculáveis, terríveis. Imagine um cientista em um laboratório onde o nitrogênio fosse hora inerte, hora explosivo. Onde o oxigênio vivificasse hoje e sufocasse amanhã. Em um universo sem lei, não ousaríamos nos mover, não sabendo o que qualquer ação nossa produziria. Nos movemos sabiamente, seguramente, por causa da inviolabilidade da lei. O karma não o oprime. Assim, o karma é a grande lei da natureza, com tudo o que isto implica. Assim como somos capazes de nos movermos no universo físico com segurança, conhecendo suas leis, também podemos nos mover com segurança nos universos mental e moral, quando aprendemos suas leis. A maioria das pessoas, a respeito de seus defeitos mentais e morais, estão muito como na posição do homem que recusa subir as escadas por causa da lei da gravidade. Ele senta-se desanimado e diz Esta é minha natureza, não posso fazer nada. É verdade, é a natureza do homem, já que ele a construiu no passado e é seu karma. Mas, com um conhecimento sobre o karma, ele pode mudar sua natureza, tornando-a amanhã diferente do que é hoje. Ele não está nas garras de um destino inevitável, imposto de fora sobre si. Ele está num mundo de lei, cheio de forças naturais que ele pode utilizar para produzir o estado de coisas que ele deseja. O conhecimento e a vontade, isto é o que ele precisa. Ele deve perceber que o karma não é um poder que o oprime, mas um estabelecimento de condições das quais derivam resultados invariáveis. Enquanto ele vive negligente em um caminho fortuito, enquanto ele for como um homem flutuando na corrente, atingido por qualquer entulho que passa, soprado por qualquer brisa casual, sugado por qualquer redemoinho casual, isto promete fracasso, azares e infelicidade. A lei lhe possibilita atingir seus fins com sucesso e coloca a seu alcance forças que ele pode usar. Ele pode modificar, alterar e reconstruir, ao longo de outras linhas, a natureza, que é o resultado inevitável dos seus desejos, pensamentos e ações anteriores. Esta natureza futura é tão inevitável como a presente, o resultado das condições que ele cria agora deliberadamente. O hábito é uma segunda natureza, diz o provérbio, e o pensamento cria hábitos. Onde existe lei, nenhuma conquista é impossível, e o karma é a garantia da evolução do homem até a perfeição mental e moral. Aplicando esta lei. Agora temos de aplicar esta lei à vida humana comum, aplicar o princípio à prática. Foi a perda das relações inteligíveis entre os princípios eternos e os eventos transitórios que tornou a religião moderna tão ineficaz na vida comum. Um homem passa a limpar seu quintal quando aprende a relação entre lixo e doença, mas ele deixa seu quintal mental e moral sujo porque ele não vê relação alguma entre seus defeitos mentais e morais e as várias terríveis experiências pós-morte com que ele é ameaçado pelas religiões. Daí ele ou desacredita das ameaças e segue negligente em seu caminho ou espera escapar das consequências por algum conluio artificial com as autoridades. Em ambos os casos, ele não limpa seu caminho. Quando ele percebe que a lei é inviolável tanto nos mundos mental e moral quanto no físico, pode ser esperado que ele se torne tão razoável naqueles como já é neste. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.